E aí, galerinha do bem? Aqui quem fala é o DJ Clay 2 e eu e meu amigo Alan, conhecido também como Neil Portnoy, fazemos esse canal do YouTube intitulado Nubons, os noobs que também são bons e Destiny volta a dar o ar da sua graça na bagaça do canal com novidades. Após termos encontrado o relógio de sol e termos salvado o som 14, eis que aparece uma nova jornada, agora no dia 14 de janeiro. E muita gente está quebrando a cabeça como fazer essas primeiras etapas da jornada. A gente está aqui justamente com esse vídeo para mostrar essa primeira etapa, o esqueminha de como vocês procederem para não estarem quebrando muito a cabeça. Primeiro temos que pegar a jornada com Osíris, lá no relógio de sol. Para sabermos o que fazer na próxima etapa, a gente deve ir a um obelisco, um obelisco ativo, para pegar a ordem dos símbolos para os tótens nos quais a gente deve entrar. Bem, a gente está indo no obelisco agora de Nesso, para pegar essa ordem. Reparem que tem esses símbolos, e a gente precisa ir nessa ordem horária, né? A ordem horária normal, seguindo essa ordemzinha aí. A gente vai mostrar agora como proceder com esses símbolos. Pois bem, começando aí a atividade do relógio de sol, a gente vai notar que está diferente, né? Esse começo de jornada, e a gente vai ter que entrar na ordem dos símbolos que a gente viu lá, que a gente coletou lá em Nesso. Esses símbolos vocês podem estar vendo de qualquer obelisco. Então a gente vai seguir a ordem aqui dos de Nesso, tá bom? Vou deixar o vídeo aí correndo mais rápido, no final eu volto a falar com vocês. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pois bem, esse vídeo foi bem rapidinho, só para mostrar aí como está procedendo nessa primeira etapa. Muita gente está quebrando a cabeça de como é a ordem, quais os símbolos estão seguindo. Então a gente veio aqui justamente para mostrar essa ordem, para vocês não quebrarem a cabeça. Pelo que a gente pesquisou, a cada hora esses símbolos mudam, esses símbolos modificam. Então vocês vão ter que fazer a cada hora uma nova etapa. Aqui no final veremos o que dará nesse final dessa jornada. Especula-se em alguma arma exótica, mas vamos ver o que vai dar no final dessa jornada, tá bom? Esse vídeo veio justamente só para mostrar, para vocês não quebrarem a cabeça, como estarem procedendo. Então a cada hora vocês vão lá no obelisco, capturam lá, tiram uma foto, gravam aí, anotem em algum papel a ordem dos símbolos, para quando virem começar aqui a atividade no relógio de sol, vocês seguirem essa ordem e assim sucessivamente até se completar o ciclo. Há relatos que poderiam ser um ciclo de 12, conforme o relógio de 12 horas, e outros 19, né? 19 ciclos para você estar podendo aí, estar completando essa jornada. Pois bem, DJ Klee 2 vai ficando por aqui, esse vídeo veio só para mostrar esse começo de jornada, para vocês não quebrarem muita cabeça. Lembrando, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receberem notificações de novos vídeos ou novas lives. Pois bem, DJ Klee 2 vai ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e nossa próxima live. Até lá! Tchau! Tchau!